Na hora, cara, na hora, na hora de vacinar, com amigos é gotinha, pra sempre poder brincar, ela, 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 oh, oh, que a turma da Xuxa também já se vacinou. Vacine seus baixinhos menores de 5 anos, desde junho, sábado é dia de gotinha, gotinha e tchau, tchau paralisia infantil. A hora, que a turma da Xuxa também já se vacinou.